O que eu mais quero é ir pra vaquejada O que eu mais quero é ir pra vaquejada Lá tem loura e morena sorrindo na arquivancada Treia, cerveja e pinto, varedão e cachorrada Varedão caiu que parte Toca aí, vai na mídia Que o que tá assim? Durante a semana eu ando ocupado Vou fazendo dinheiro a semana inteira Nascido e criado, vou filho do sertão Vaqueiro bruto deste mundo Vou desde de pequeno, aprendi jogar o laço Boi marroeiro, nós pega com a mão Se tu me der o dinheiro do mundo inteiro Pra trocar de cavalo eu nem olho pra tom E o diga-se O que eu mais quero é ir pra vaquejada O que eu mais quero é ir pra vaquejada Lá tem loura e morena sorrindo na arquivancada Treia, cerveja e pinto, varedão e cachorrada O que eu mais quero é ir pra vaquejada O que eu mais quero é ir pra vaquejada Lá tem loura e morena sorrindo na arquivancada Treia, cerveja e pinto, varedão e cachorrada Durante a semana eu ando ocupado Vou fazendo dinheiro, olha aqui a semana inteira Nascido e criado, vou filho do sertão Vaqueiro bruto deste meu mundo Vou desde de pequeno, aprendi jogar o laço O banho é roeiro, nós pega com a mão Se tu me der o dinheiro do mundo inteiro Pra trocar de cavalo eu nem olho pra tom Então lá e vai Chuva! O que eu mais quero é ir pra vaquejada O que eu mais quero é ir pra vaquejada Lá tem loura e morena sorrindo na arquivancada Treia, cerveja e pinto, varedão e cachorrada O que eu mais quero é ir pra vaquejada O que eu mais quero é ir pra vaquejada Lá tem loura e morena sorrindo na arquivancada Treia, cerveja e pinto, varedão e cachorrada Tchou, tchou, tchou Ô Pedrinho Forro, janeiro mutante pra quebrar tudo aí Balançar, balançar, empurrar, balançar Toma, 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 toma forró Toma, 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 toma,